Música Olá, assim como o Bolsa Família, o Bolsa Verde também é um programa de transferência de renda. A diferença é que o Bolsa Verde ali o combate à pobreza, a conservação do meio ambiente. O programa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e repassa aos beneficiários R$ 300 a cada três meses. Um incentivo para preservar os ecossistemas e elevar a renda da população atendida. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nossa convidada é Cláudia Calório, diretora de Extrativismo do Ministério do Meio Ambiente. Tudo bem, Cláudia? Tudo. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Bom, Cláudia, quais são os pré-requisitos para fazer parte do Bolsa Verde? Bom, os pré-requisitos são que sejam famílias que estejam em unidades de conservação de uso sustentável, como reservas extrativistas, florestas nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável ou assentamentos ambientalmente diferenciados do INCRA, que são os assentamentos, os projetos de assentamento agroextrativista, os projetos de assentamento florestal e os projetos de desenvolvimento sustentável. E é preciso desenvolver algum projeto de conservação do meio ambiente? Essas famílias que moram nessas unidades, sejam nas unidades de conservação, sejam nesses assentamentos, elas já fazem um uso sustentável da floresta. A maioria delas já faz manejo dos recursos naturais, ou a pesca, ou a coleta de frutos, de óleos, resinas. Então, em geral, elas já fazem um uso sustentável. Além disso, é importante também que a unidade tenha uma cobertura vegetal, no caso dos assentamentos, que seja uma cobertura vegetal determinada pelo Código Florestal. E no caso das unidades de conservação, nós temos grande parte dessas áreas já conservadas. E de onde surgiu a ideia de se criar o Bolsa Verde? Bom, na verdade, essas famílias, grande parte delas, apesar de elas terem uma alimentação relativamente boa, saudável, elas estão numa condição de exclusão muito grande. Estão em lugares muito distantes, de difícil acesso, e elas compõem as famílias que estão na extrema pobreza nesse país. Então, nós consideramos importante, o governo como um todo, de que essas famílias também pudessem ser beneficiárias, né, da inclusão social e fazendo a conservação ambiental. Por isso, elas compõem o programa Brasil Sem Miséria. E tem que fazer parte do cadastro único para ter acesso ao Bolsa Verde? Tem que fazer. Existem dois critérios importantes para fazer parte do Bolsa Verde. Um deles é o critério social, que é isso que você disse. As famílias precisam estar dentro do cadastro ambiental, cadastro único, né, e estarem na condição de extrema pobreza, ou seja, terem renda menor que 70 reais. E lembrando que esse cadastro é no MDS, Mistério do Desenvolvimento Social. É no MDS, isso, né, quem faz esse cadastro são as prefeituras nos municípios. Esse é o critério social. O critério ambiental é que essas famílias estejam em áreas preservadas, né, e façam e tenham um uso sustentável dessas áreas. E são várias áreas, né, extrativismo, floresta. É, exatamente. Temos também ribeirinhos, né, que são as famílias de ribeirinhos na beira dos rios, que são famílias que também fazem o sustentável do açaí, as famílias que são os castanheiros, os seringueiros, né, e elas também fazem alguma produção agrícola para a sua subsistência. Agora, basta esse desenvolvimento sustentável ou, por exemplo, o reflorestamento também conta na hora de ter acesso à doça verde? Não. Nesse primeiro momento, nós estamos priorizando as famílias que já moram em um ambiente conservado, né. Então, nós fazemos uma análise dessa situação de conservação dessa área. Quando elas passam pelo critério social, o critério ambiental é que elas estejam em áreas preservadas. Nós fazemos um diagnóstico por imagem de satélite, né, esse é um trabalho feito pelo CIPAM e pelo IBAMA. Então, a gente avalia o percentual de cobertura vegetal da área e, a partir, se elas estiverem dentro do que está recomendado pela legislação, essa área passa também a atender o critério ambiental. E aí, elas têm que assinar um termo de adesão, né, os órgãos gestores do Bolsa Verde vão até, que é o INCRA, o ICMBio, a Secretaria de Patrimônio da União, vão até essas famílias e essas famílias assinam um termo de adesão dizendo que concordam com a conservação ambiental e se comprometem com isso. Qual é a situação mais comum dessas famílias que hoje já fazem parte do Bolsa Verde? Elas realmente moram nessas unidades de conservação? Elas vivem da floresta? Elas moram, elas vivem nessa floresta, né, elas tiram o seu sustento, né, seja da pesca, seja do extrativismo, né, seja da produção agrícola para a subsistência, elas estão ali. São elas, são guardiãs dessas áreas. Hoje nós temos mais de quase 20 milhões de hectares de florestas que estão sobre a guarda dessas famílias. São os verdadeiros guardiãs dessas florestas. E como é que funciona? Eles recebem 300 reais a cada três meses? Esse valor é até quanto? Ele pode ser renovado? Como é que funciona? Não, esse valor é um valor de 300 reais, né, eles sacam esse recurso aproveitando o cartão do Bolsa Família, né, então a cada três meses esse benefício é acreditado na conta dessa família por um período de dois anos, podendo ser renovado por um período de mais dois, se elas não saírem da extrema pobreza, né. A nossa perspectiva, a nossa esperança é de que elas deixem, né, de estar nessa situação de pobreza extrema. Bom, e vocês fazem alguma fiscalização, se essas famílias estão realmente fazendo o DP de casa, né, trabalhando na conservação lá da área onde eles vivem, existe essa fiscalização? Existe, existe. Anualmente, essas imagens de satélite serão reavaliadas para avaliar a cobertura vegetal dessa área. Além desse monitoramento, que é o monitoramento orbital, nós também vamos fazer o monitoramento em loco, né, lógico que nós não vamos atender, não vamos ir em todas as famílias, mas será um monitoramento amostral, nós estamos concluindo essa metodologia e essas famílias serão visitadas para a gente avaliar se ela está em acordo com o que está estabelecido pelo programa. Em que região o programa está mais concentrado hoje? Olha, atualmente o programa 80%, quase 90% está na Amazônia, né, que é onde está a grande maioria dessas populações, mas nós também já começamos a expandir isso para outras regiões do país. E a meta é ampliar de norte a sul? Meta ampliar, a meta inicial é de 73 mil famílias, mas nós já estamos fazendo estudos para avaliar um potencial maior de famílias que possam se enquadrar no programa. Isso significa 73 áreas de preservação mantidas? Não, são 73 mil famílias, por exemplo, atualmente nós já temos 30 mil famílias no programa e nós temos mais de 500 áreas, né, nós temos mais de quase 45 unidades de conservação beneficiada e as outras áreas são áreas de assentamento do INCRA. Então é um número muito grande, por isso também é muito difícil fazer com que esse programa chegue até essas famílias, né. Então é um esforço grande que o governo está fazendo no sentido do Estado estar presente, principalmente numa região como a Amazônica, né, e chegar até essas famílias, buscá-las, fazer com que elas assinem o termo de adesão. Bom, é justamente o que eu ia perguntar agora, né, tem muita família que poderia ser contemplada pelo Bolsa Verde, mas não faz parte porque não está no cadastro único. Como é que vocês pretendem chegar até esse público, até essas famílias? Nós já estamos discutindo isso com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é quem tem competência para fazer isso, né, e já identificamos um número grande. Atualmente nós temos um número de mais de 112 mil famílias que poderiam ser beneficiárias e sequer estão cadastradas, né, no CadeUni. Então o esforço agora... Falta informação? Falta acesso, né, falta o Estado chegar até a situação onde estão essas famílias, né. E isso é um trabalho para a busca ativa, né? Isso é um trabalho para a busca ativa. Bom, o Bolsa Verde foi criado no ano passado, já dá para fazer um balanço? Já, nós temos já uma avaliação, em outubro nós vamos completar um ano, né, de realização do primeiro pagamento. A nossa avaliação é que ele é um programa que está indo um pouco mais lento, mas porque nós também estamos estruturando esse programa, nós temos que tomar os devidos cuidados, tanto no sentido de não deixar famílias que são beneficiárias de fora, né, quanto no sentido de não beneficiar famílias que não se enquadram rigorosamente no que o programa propõe. Então, é um programa que vai um pouco mais devagar, mas a nossa avaliação é que ele é muito positivo, porque nós estamos dizendo, né, o governo dizendo para essas famílias, olha, vocês estão conservando as nossas florestas, né, e estão numa situação de pobreza, e por isso nós vamos contemplá-los com recurso para que vocês se mantenham nessa função de conservação dessas florestas. Ou seja, ele ajuda na questão do busca ativa para se chegar até essas famílias, né, e são famílias até que não estavam contempladas em outros programas, né? Não, a grande maioria delas não. O governo ajuda, traz elas para dentro do programa e elas ajudam o governo ou toda a população brasileira, né, agradece, toda a sociedade agradece, né, a conservação, é uma estratégia também de combate ao desmatamento, porque essas famílias satisfeitas, né, e, enfim, elas vão continuar morando e continuar fazendo um uso desses recursos naturais sem necessariamente ter que derrubar ou desmatar. Bom, Cláudia, agora uma orientação para a pessoa que tem direito ao Bolsa Verde, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar quem? Olha, inicialmente ela tem que procurar a Prefeitura, né, se ela já for inscrita no Cade Único, se ela já for beneficiária do Bolsa Família e ela não recebe, ela deve procurar o gestor da sua unidade, ou o gestor do Chico Mendes, ou a UINCRA, né, ou a Secretaria de Patrimônio da União, até que vão orientá-los, né, ao procedimento correto para ter acesso ao programa. Inscrito no Cade Único é fácil, é rápido ter acesso a esse recurso? Inscrito no Cade Único, nós precisamos receber o nome dessa família, né, fazer um cruzamento para fazer uma verificação de fato e depois fazer a avaliação ambiental da área que ela está. Não é uma coisa automática, inscreveu no Cade Único, está beneficiando, mas eu imagino que é um prazo de três meses, quatro meses, a gente acredita que com esse prazo essas famílias já podem passar a ser beneficiárias. E é importante ter esse cuidado, né, para que a gente não conceda o benefício para quem não precisa também, né? Para quem não precisa, exatamente, essa é a nossa preocupação. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Outras informações na página do Ministério do Meio Ambiente. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto